Companheiro, não se envaideça Peço que não se esqueça Que o dinheiro é seu inimigo Você fala que fui derrotado Só porque hoje vivi ao lado Da mulher que vivia comigo Você tirou a pobreza dela E por isso acredita nela É a mais sincera do mundo Para o seu grande momento Ela troca seu rico aposento Pelo meu pobre quarto de fundo Eu sei que ela lhe ama fingindo E a seu lado vive sorrindo É porque tem o que ela quis Com você ela tem um futuro E comigo ela tem amor puro É assim que se sente feliz Você tirou a pobreza dela E por isso acredita nela É a mais sincera do mundo Para o seu grande momento Ela troca seu rico aposento Pelo meu pobre quarto de fundo Eu sei que ela lhe ama fingindo E a seu lado vive sorrindo É porque tem o que ela quis Com você ela tem um futuro E comigo ela tem amor puro É assim que se sente feliz Eu sei que ela tem um futuro Obrigado.